E nós temos as imagens do momento do embarque. Olha aí, são imagens do momento. Você está vendo as imagens? Inclusive, vamos aumentar, quem está falando? O aeroporto de Cumbica, Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, melhor dizendo, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Essas imagens foram postadas no Facebook da equipe da Chapecoense. Estou no mundo por aqui e estamos aqui aguardando autorização para embarcar daqui a pouco para a cidade de Medellín. Vamos passar por aqui, diretoria da Chapecoense. Olha a diretoria, as pessoas que estavam dentro do avião. Boa tarde para você que está ligado no Facebook da Chapecoense. Então, isso foi a divulgação do Facebook oficial da Chapecoense. A garotada se preparando, a comissão técnica se preparando para o embarque ali no saguão principal do aeroporto internacional de Guarulhos.